Fala pessoal, tudo bem? Bom, no Sub 5 de hoje eu quero te falar como fazer fundo musical na hora da pregação. Um tema recorrente, muita gente tem dúvida, e aqui em 5 minutos quero te dar algumas dicas de como fazer isso pra você aplicar aí já no seu final de semana, beleza? Então vamos lá! A primeira coisa que você tem que ter em mente, às vezes quem tá começando a fazer, sempre pergunta assim, poxa, mas pra onde que eu vou? Que acorde que eu faço? Poxa, eu faço sempre as mesmas sequências, como que eu vario isso? Bom, se você tiver algumas ferramentas, elas vão te ajudar nesse processo. E a primeira delas é você dominar o campo harmônico. Muitas pessoas não dominam o campo harmônico e aí ficam perdidas. Poxa, mas que acorde que eu faço? Hoje eu não vou te ensinar aqui o campo harmônico porque não é o propósito do vídeo. Mas se você tiver o campo harmônico em mente, olha só as possibilidades. Dentro do tom de Dó eu vou escolher 4 acordes aqui. Dó, Ré menor, Lá menor e Sol. Ou seja, eu tô fazendo 1º, 2º, 6º e 5º graus. Olha só. Você pode ficar algumas rodadas nessa sequência. Você não precisa variar o tempo inteiro. Cada rodada faz uma sequência diferente, não. E aí se você quiser variar um pouco, eu tenho 4 acordes. Vou mudar o primeiro, vou para o Fá, por exemplo. Sol, Lá menor, Ré menor. E volto para o Fá. Ou seja, na sequência inteira eu troquei a ordem e acrescentei um acorde. Ou seja, você pode ir mudando aos pouquinhos a sequência. Você não precisa criar toda hora uma sequência nova. Ou senão você muda simplesmente a ordem dos acordes que você está fazendo. Você usa os mesmos, porém em uma ordem diferente. Isso aí já vai mudar um pouco o contexto. Bom, segundo ponto para você fazer fundo na hora da pregação, você tem que estar muito sensível ao momento. Quando você está fazendo fundo, o fundo não é o principal. A mensagem é o principal. Você só está dando uma base, um plano de fundo. Então, o que eu vejo muitos tecladistas fazendo errado? Está fazendo fundo e ele está assim. Sem dinâmica, sem expressão. Ele está tocando como se estivesse tocando sozinho. Isso aqui vai roubar completamente a atenção na hora da mensagem. Então, você tem que tocar com suavidade, com dinâmica. Deixa as notas respirarem. Você pode fazer uma melodia ou outra. Tudo com muita suavidade. Está vendo? A melodia entra devagarzinho, só para fazer uma transição. Então, você tem que estar muito sensível nesse momento. Claro que se o pregador começa a empolgar, falar com um pouco mais de expressão, você tem que acompanhar também, porque senão fica uma coisa desproporcional. Terceiro ponto muito importante. O timbre. A gente utiliza muito o piano com pad. Justamente porque o pad, você toca a nota e ele dá essa prolongada. Ele cria esse plano de fundo. Olha só. Se eu tocar o piano seco. Percebe o buraco que dá? Você tem que acabar preenchendo mais. Quando você utiliza o pad, ele já dá esse fundinho. Então, pessoal, observe as sequências que você está fazendo. Segundo ponto. Observa a dinâmica que você está tocando. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, na verdade. E o terceiro, observa o timbre também que você está utilizando, porque ele vai te ajudar muito a construir esse ambiente favorável à mensagem. Tá bom? Então, esse é o nosso Sub 5 de hoje. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Curte aí. Comenta o que você achou. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.